Nono, nono, quando era nego, tá sugasta magera tu, açucalora E como, se uma azugava, na onda me estou afugando magera Açu, 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 açucalora Açu, açu, açucalora Açu, açu, açucalora Açu, açu, açucalora Tô te bari lê lá, mas o gado, tô te bari lê lá, mas o gado Digue, digue, namare, criado, e fino a hoje se azucou na angora Coutiva o goutuso que o rosso, coutulaça, magari que o sinto Se te mette no lato e viscota, guarda no do suco e te vende que o finto Azul, 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 garona Azul, 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 garona Tô te bari lê lá, mas o gado, tô te bari lê lá, mas o gado Nigui, nigui, non amafondado, antes bate, namare, criado Azul, 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 garona Azul, 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 garona E sugamo, 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 que a zugalona na alegria Azul, 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 garona 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 Me contava magari menando, que se sugava magari cagando E me dizia na volta bisbaglio, se sugavo magari o stupaglio Me dizia mezzo bombetto, que se sugava no gabinetto E quem c'era sofrante do rito, que se suga lora voleva ir A su, a su, a su, a su galora A su, a su, a su, a su galora Tutte bari ni lama sugado, tutte bari ni lama focado Ninguiniqui na maricriado, fina otis a su una ancora A su, a su, a su, a su galora A su, a su, a su, a su galora E sugamo, 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 que a su galora naricriamo A su, a su, a su, a su galora A su, a su, a su, a su galora A su, a su, a su, a su galora E sugamo, 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 com a suga lora nari criamo Azul, 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 azul galora Azul, 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 azul galora Tutibane milama sucado, tutibane milama bucado Niguinho, niguinho, namahe criado, final está saz um na ancora Azul, 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 azul galora Azul, 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 azul galora Legenda por Sônia Ruberti